Salve galera, estamos de volta aqui para transmitir mais esse jogo da Liga Amadora da Gamesacad versão Março 2016, Royal Gaming Club vs. Sem Massage e comigo o meu amigo Archer, eu vou deixar ele falar daqui a pouco depois que eu der as escalações. E pelo Royal a gente tem o Dance, TMK Falcon, HRG e Shake, com Sem Massage até o Serramos, Digo, Lender, Mini, Dorito e o R1. Archer, pode falar o que você espera dessa partida. Ah cara, como é inferno, eu espero ver um bom jogo, porque todos os mapas que a gente narrou, todos os infernos que a gente narrou, a gente sempre tem um jogo muito bom, então basicamente estou esperando ver isso. É isso aí, o que a gente viu até agora foram bastantes times com muita dificuldade no lado TR, né? Parece que abrir ali o... o chifre de defesa do CTs estão sendo bem difíceis aqui na Liga Amadora. Bom, bora jogo, vamos ver agora... bora jogo nada. Agora vai começar agora, já pinei desde o começo galera, já estou pinando aqui. Ó, é isso aí. Parece que o Royal Clube Gaming, o Clube Gaming, Royal Clube Gaming, estava Gaming Club no site. É, vai começar de TR enquanto Sem Massage vai vir em CT e a partida vai começar agora. Ó, onde valendo? Valendo pistol aqui. Vamos ver quem que se sai melhor aqui, vamos ver o que que o pessoal da Royal Clube Gaming consegue trazer pra gente esse round pistol aqui. Agora tá bonitinho aqui o Sem Massage, com todo mundo bonitinho com a foto assim. A gente vê aí alguns times aí com foto, tudo aleatório e parece que aqui, eu digo, tem toda a cara no meio. Mas por ali ninguém fez o avanço, enquanto aqui o Lendeira esperando aqui na banana já toma bastante dano e é eliminado logo em seguida. Agora tem o TMK, conseguiu a finalização, vai abrindo por parte aqui o NIP, o Royal Clube Gaming, enquanto agora o R1 conseguiu a eliminação. Fechando o caminho livre agora pro bomb site da B, vai rolar o plush 3x3 e parece que agora que os CTs do Sem Massage se tocaram aqui, eles NIParam mesmo, né, Achei? É, meio que NIParam, é, basicamente NIParam também. Bom, é, enquanto ele bugou aqui, a gente vai tocando o round, o Diego vem tentando avistar alguém que tá ali no bomb site. A gente tem aqui o Falcon que ainda tá pelo 3x3, ele avista o Cerramos, consegue a eliminação, ele vai fazendo o reload de sua arma, enquanto o Vaughn vai ser o caminho também. E mais uma eliminação, agora ficou difícil agora pro Teca ou não, ele conseguiu a eliminação no Dens, dá um pouquinho a C4, mas não foi suficiente, deu mais um toque e agora leva aquela balita só na cabeça. O R1 garante ou não, ele tava sem defuse, cara. E que falta fez esse defuse pro Sem Massage, Archer? É, meio que uma parte de falta de estratégia pro Sem Massage, porque a gente viu que todo mundo comprou basicamente HE e uma flash. Tinha 4 HEs no time todo e um player só com colete. Ele tanto nem via as HEs sendo utilizadas, pelo menos se foram, não deram dano no real clube. E acabou que o defuse realmente fez muita falta pra esse final, né? Mas sim, agora você vai ver o Teca que tá aqui avançado. No corredor, aqui em direção a uma banana, ele já avisa dois TRs por ali, faz o recuo, tá jogando o safe. O stack foi feito aqui pelo lado da B, agora o Mini-2 vem se deslocando pro bomb site da B, enquanto a bomba acaba ficando ali no meio falso. Tá vendo ali uma movimentação, vai tentando abrir aqui o shake junto com o seu amiguinho, o HRG. Bom, até agora o pessoal espalhado, né? Agora o TMK tentou avistar algum ali no cogum e achou. Mas não conseguiu a eliminação, agora vai dar de cara agora com o Digo. O Digo consegue fazer o recuo, mas toma bastante dano. Eles vão fazendo a entrada aqui pelo Nip, vai ganhar o bomb site, é eliminado os serramos. E agora o Lendeira vai ter trabalho aqui nessa areia, vai ter que segurar de algum jeito o balde. E não rolou aquela lambida no Lendeira. E agora o Mini-2 vai, tentando abrir em direção ao vazio. Mais tarde, cara, agora com o HRG sobrando apenas o Digo. E vai ficar difícil pra ele também, acho que ele ia se errar. É, ali o retake era impossível, cara. Era impossível. Era impossível, cara, por causa que o Sem Massagem fez aquilo que eu falei no último mapa. Que foi, eles resolveram não forçar no segundo round, né. Que é uma coisa muito comum de se fazer e resolveram fazer nada. Tipo, só compraram uma pistola melhorada que eles quiseram comprar e ficaram nos bombes parados mesmo. Tentaram jogar normal. Só que não tem como fazer isso com o S&M G, cara. Se tiver alguém com o S&M G e tu não tiver colete, tu vai tomar, cara. Vai tomar, toma aquele primeiro tiro e a mira já vai pra aquele lugar, né, cara. Caramba, que bala do Shake. O Shake consegue a eliminação no R1, deixando o Bombside de dar bem livre, mas é evidente que eles não sabem. O Minidorito vai tentando já espremer essa distância que ele tinha ali do Bombside, enquanto agora o Lendeira foi pego no meio falso e vai se entregando novamente. O Sem Massagem, um bom começo de jogo agora pra Royal Club Game. Que bala do Minidorito na cabeça do Shake. Conseguindo a eliminação, mas em seguida o Dance se recupera. Consegue fazer a eliminação, agora cerramos. Vai ter muito trabalho e consegue a eliminação ainda no Dance. Mas o Falcon faz a eliminação. E o Royal Club... É, ele fez o papel, ele fez o dever de casa, né. 3 a 0 agora, acho. É, eles conseguiram, mas por fato do Sem Massagem não ter forçado em nenhum desses rounds, no máximo forçou uma pistolinha ao outro, que foi o que garantiu esses dois kills nesse último round. E também, o Royal Club, mesmo em round eco, deu pra ver que eles estão usando as utilidades dele. Mesmo sabendo que o CTs vão estar de eco, eles não estão deixando abertura, eles não querem vacilar. Isso aí, agora você já viu uma WP na mão do Digo, e deve ser o Fallen aqui, que dá sem massagem, né. É, e tem um cap no lado da rua e o frio também, olha lá. Ah, isso aí, tem o cap aí, que é o TMKS com o SG. Isso aí, agora o Lendeira quase foi pego ali por trás da Smoke, mas eles estão agressivando um pouco até a parte da banana aqui, né, o Lendeira e o Rec 1 não estão entregando tão fácil, a gente sempre fala isso, a importância dominada do CT na banana, e realmente eles estão complicando a vida do Shake, que está por aqui, só esperando ainda esse Smoke passar, mas vem vindo muito tiro, se o Shake dá a carinha ali, ele vai levar a cabecinha. E agora o HRG também esperando aqui, agora os CTs fizeram o recuo, entregaram a parte da banana para eles, ou o corredor, como vocês quiserem, e enquanto cerramos, consegue a eliminação de dois ali pelo meio, frustrado o Gaming Club. Aqui ainda o Dance pelo Campanário tentando vingar a morte, mas parece que não, é isso que vai acontecer, a C4 acabou ficando ali no meio, a caverna ali, como o pessoal chama, né, e eles vão tentando organizar alguma coisa, 25 segundos, e aí, Watch, o pessoal aqui parece que vai ficar... Nesse momento já não vale mais a pena tentar, cara, porque eles vão acabar caindo, mas pelo visto eles vão tentar entrar no bondo mesmo. Mas o Shift não está tão reforçado aqui no bondo 7 da B, o R1 tem uma excelente posição e ele estava em cima aqui, no BTT, e agora o HRG cai para ele, mas não consegue segurar por muito tempo, e agora acaba o tempo e realmente não deu pro pessoal da Royal Club Gaming, não sei, cara, acho que faltou um pouquinho do pessoal organizar em algum bombe, né, foi muito tarde, né. Foi basicamente isso, tipo, eles conseguiram baitar todas as utilidades, os CTs, tinha 50 segundos e não tinha mais nenhuma smoke do lado do CT, ou seja, eles tinham tudo aberto pra fazer qualquer estratégia, porque os TRs estavam com todas as utilidades necessárias, mas acabou que foram tentando ir pelo pique mesmo, tentando ir na bala e acabou que não deu muito certo. Ah, mas... É isso aí. Eles pegou dois no meio e acabou frustrando também os TRs. Monetariamente os dois times ainda estão bastante quebrados, agora o Lendeira Barra Vista Primeiro faz três eliminações, consegue praticamente eliminar todo mundo que estava aqui pela banana, deixando agora, sem pai e sem mãe, o resto do time do Royal Game Club. Agora ficou difícil, né, Asher? É, não tem muita coisa que fazer agora, tipo, os TRs vão ter que trabalhar bem devagar agora, tentar pegar separado vários 1x1 ou 2x1 nos CTs pra tentar ter uma chance desse round, mas eu acho que... Ou optar por jogar safe, né, agora não, agora tem que partir pra cima mesmo, agora o Falcon é eliminado de lado e o Semmassage garante esse segundo round armado, deixando, provavelmente, a equipe do Real Club Gaming com o Echo. Basicamente, agora, seria interessante usarem uma forçadinha nesse round, porque de um jeito ou de outro eles vão poder comprar no outro, mas... É, ó, a gente pode ver uma Deagle e... Entre outros. Mas não sei se a gente vai ver muito bem utilizadas as pistolas não, cara, porque sem colete, um tirinho já atrapalha completamente. Na verdade, esse round Echo aqui eles têm que cortar a distância, né, e a parte mais encurta mesmo, realmente, é o Bomb Set da A, né. E aqui já o Dan já pulou em cima também, o Mini Doritos faz duas eliminações, e na banana aqui também o TMKS conseguiu eliminar, até eliminar o Lendeira, mas acaba caindo em seguida. O Chew Cap perdeu todos os frames. Não capturei nenhum, tô de parabéns esse round, cara. É, isso aí, agora o Mini Doritos vai tentando fazer o avanço aqui. Ele cai, cara, com a HRG e elimina ele. E também cai o Shake pro Cerramos. E o round é do sem massagem, e sem massagem mesmo, 3x3. É, teria sido muito interessante isso aí ter forçado, na verdade, 100%, né, ou pelo menos tentar deixar o banco a partir de 1.000, pra poder ganhar, depois desse round, poder ganhar o dinheiro suficiente pra comprar. Então não foi o que eles fizeram, eles forçaram meio que cada um na pistola que queria, e não deu muito certo o round, acabaram levando só um. Com certeza. Você tem que forçar a pistola sozinha, é complicado, ó, por causa que, depois desse primeiro tiro que tu tomar, o endpunch vai ser demais, se não vai ter muita coisa que fazer. É, você tem que encurtar a distância aí, e uma Tekknife seria ideal, né, se ele de perto ali, um tiro na cabeça é a chão fechando. Ó, agora a gente vai ver novamente aqui o Shake e a HRG, parece que isso aí, eles são encarregados aqui de fazer o domínio no corredor, ou banana, como vocês quiserem, mas agora ele deu a cara ali pro Shake, o Shake conseguiu a eliminação do Lendera, deixando aqui sozinho agora o R1, ele vai tentar virar o seu companheiro, mas tenta um spray no meio, ele não consegue acertar, mas por ali o Shake deu aquele pulinho, acabou tomando muito dano, e agora tu vai ver aqui o TMKS avançando novamente, sem smoke, só na bala, que também o R1 derruba o Shake. Parece que o pessoal não tá sabendo utilizar muito esses utilitários aí, de uma bang combinada, ou alguma coisa desse tipo, né, eu acho que o primeiro dá a cara, não é? É, eles estavam utilizando tudo tão bonitinho, cara, quando eles estavam jogando contra a Echo, eu tava achando, pô, vamos ver um bom inferno aqui, mas pô, os cara depois começaram a se armar, pararam de usar as utilidades, eu não entendi muito bem o que eles tão querendo fazer. É, o cara põe a AK-47 na mão e fala, Chaco que eu mato, e vai, né? É, mas não é assim que funciona, né? Não é um dano fantástico como se é esse. É, agora o Duns vai fazendo um avanço aqui, o Teca vai ter muito trabalho, R1, né? Teca deve ser a namorada dele, não consegue avistar, mas é derrubado pelo Duns, agora o Doritos também, aqui, pelo 3D, conseguiu fazer a primeira eliminação, vai aguardando os seus companheiros que estão chegando por ali, e agora vai rolar esse retake 3x2, vai, ainda não definido esse round, a Royal Game Club vai ter que se segurar com esses dois TRs que estão dentro, marcando aqui. Já no Carretel, o HRG consegue fazer duas eliminações, deixando o round favorável e tranquilo, ou favorável, que eu digo, parece que ele também não tá com esse ímpeto de... tentar ir caçar mais alguém, mas parece que vai só esperar o exit kill mesmo, e o round parece que foi pra Royal Club Gaming. Archer! É, agora o HRG vai morrer, então a economia deles ainda vai tá meio que na corda banda, né? Porque todos, apesar de eles terem ganho o round com a bomba plantada explodindo, todos os presos morreram, então a gente pode ver que eles vão conseguir se armar certamente, mas não vão ter todas as utilidades necessárias. o que talvez não mude tanto, né? Já que estamos usando. e agora o Mindoritos também finaliza o TMKS que tava ali pelo meio, e agora mais uma vez o Royal Club Gaming, vai se perdendo no começo do round ali, eles tentam investir em vários lados, mas parece que isso aí não tá dando certo, né? Eu acho que... É, uma... A que eu queria traduzir pra mim, o Banana, cara, mas faltou um pouquinho de comunicação, porque eu tava na mira de um dos players que tava atirando contra os CTs, eu acho que tava na mira do Falcon, e ele acabou, tipo, botando pra esquerda e pra direita, pra esquerda e pra direita, ele não sabia qual player ele queria matar primeiro, entende? Ah, sério? Acho que faltou uma conversada ali falando, ah, tu pega o da esquerda, eu pego o da direita. Então acabaram que eles ficaram girando o mouse e não mataram ninguém. Sim, vamos soltar a bala que uma hora derruba, né? Foi isso mais ou menos. A gente cai tentando, que foi que aconteceu. Se vamos cair, vamos cair juntos também. 40 segundos agora pra acabar esse round. Essa inferno que realmente ali a gente vê uma dificuldade, mas até agora fazendo um placar até bom pra TR, né? De conseguir essa pescada, sobrando agora apenas o dance. Mas pra TR, assim, eu já vi muito jogo com uma vantagem muito elástica dos CTs e realmente parece que os times assim, que nesse nível aqui ainda parece que a organização tática ainda não tá daquele jeito que a gente gostaria de ver, né? É, mas acho que falta mesmo só um tipo, senso de jogo. Porque bala os moleque tem até, eles fazem eliminações legais e tal. Eu acho que tá faltando ali uma organização, um treininho a mais, pra realmente a gente falar aqui e falar, nossa, mas que jogada boa, né? Exatamente. Acho que falta um pouquinho de, como eu tava falando antes, um pouco de sense de game mesmo. O pessoal provavelmente tá em um ranking não super alto na parte do matchmaking, e no MM tu não costuma ver muitas táticas durante o jogo, né? Costuma mais ver o pessoal indo na bala mesmo. Então acho que isso é falta de experiência só. Assim que os times tiverem mais experiência, o que foi esse U aí? É que o Digo abriu, sério tio, não sei como é que não conectou esse tiro aqui. Agora o Mini 2 foi pescado, eles vão tentar realmente um avanço agora rápido pro lado aqui do NiP. Mudança, tá de cara agora com o Digo, mas derruba o Digo, agora conseguiu surpiar aqui uma WP e enquanto o Cerramos elimina o TMKS que avançava ali pelo NiP, mas é eliminado logo em seguida, mas a C4 ficou pelo caminho. Esse aí é do seu time, filhão. E agora ele conseguiu conectar na perna, e em seguida já cai o Lendeira. Vamos ver se o Chefe consegue abrir no pixel certo. Consegue a eliminação. Olha o game, faz mais um ponto e deu certo agora esse quebrão do lado da... Cara, o pior é que eu não consegui nem ver o round direito, porque eu tava comentando aquilo lá da parte de experiência do time pra tática. Tu falou aquele U, e eu me perdi no jogo, quando vejo eu tava no round ganho. Então a única coisa que eu posso falar é que foi um round bem rápido da parte do Clube Game, porque foi tão rápido que eu nem consegui ver o round acontecer, né? Isso aí, mais uma vez o Shake vai tentando aqui encarar os CTs que estão pegando aqui. Já ganhando o Lendeira e o R1 sempre por ali, e leva do Lendeira aquela sapatada. E o Diego conseguiu pegar mais um também ali na entrada do tapete, deixando em vantagem agora que vem forçado ou não, né? É um round eco da equipe do Sem Massagem. É, tá basicamente igual ao último round do Real Club Gaming que a gente viu eles ganhando agora há pouco. Um semi-forçado que acabou de ser certo. E o TMKs conseguiu pescar o Lendeira que avançou em direção ao carro. E por cima o R1 consegue a eliminação. Ele vai sobrevivendo ainda. Vai cair na mira do HRG e o RG consegue a eliminação. Mas em seguida o Mini Doritos pegou o HRG, mas caiu pro Falcon e agora 2x1. Eu digo que ainda, aqui pelo meio ainda, o Ramos tá um pouquinho atrasado, né, Archer? É, a partir do momento que chegou a informação que tinha dois players já chegando na banana e eram os dois últimos vivos, ele já deveria estar rotacionando quase na banana nesse momento, mas tudo bem, né? Acontece. Acabou perdendo um tempo precioso, já que estão sendo pequenos. E toma aquela bala na cara, o C-Anus. Ele deu um toque no C4. E o Falcon, vamos ver se ele abre, fica certo. Ele conseguiu até acertar, dá um bom dano no jogo. Finaliza agora, garantindo um round pra Royal Gaming Club. E o Sem Massagem acabou ficando no quase novamente. É, entretanto foi um bom round do Sem Massagem, porque foi meio que um eco da parte deles. Foi um semi-eco, né, não dá pra falar bem o que foi aquele round. Mas eles conseguiram tirar quatro armas do lado TR, que a economia não tava tão boa, mas começou a se montar agora. É isso aí. O pessoal tá lembrando aí dos erros de português da época que eu narrava o campeonato de outro jogo aí. Tá legal ou não? Deixa isso aí pra trás. Só tem que pro xixi aí também, então... Ah, é isso aí. Ó, é isso aí. Mais uma vez a gente vai vendo aquela trocação hard aqui. Agora a gente consegue conectar uns fios no shake. Mas em seguida ele vai fazer aquela montagem pra tirar os CTs ali do carro. Mas por enquanto aqui a trocação tá sendo intensa todo round aqui na banana. Nenhum dos dois times desiste mesmo de fazer o domínio do corredor. Midoritz tentando aqui avistar alguém. Mirando, deixando, cravando a mira aqui no campanário. Enquanto a Real Game Club vai tentando aqui com três jogadores agora fazer o avanço aqui no corredor. Já ganha o carro, o HRG, mas ele não tá preparado pro Lendeira que surpreende ele. Saindo desse medo ele faz o spray, mas consegue levar um, mas cai pro TMKS que ele tá com 8 de HP agora. E é eliminado também. E agora também caiu o Falcon. E vai rolar aquele pause... Por parte da Real Club Game. O que que será agora acha? Ahn, acho que foi porque os cumprimentos caíram né, mas... É, caiu, é isso aí, é verdade. Ahn, em parte também eles tem que começar a trabalhar um pouquinho mais na estratégia que eles estão fazendo. Porque eles não tão indo junto né, eles tão tentando trabalhar por pique. É isso aí. Caiu o dano, acabou o round pra sem massagem. Como eu tava falando, eles tão trabalhando mais por pique, não tão trabalhando muito bem as estratégias que eles poderiam tá fazendo. Por exemplo, a dominada da banana é importante mais que aquela parte do mapa. Então eles poderiam fazer com mais de dois players. Em vez de só dois players indo na bala, poderia ter um terceiro que desse suporte pra eles. Ou algo do tipo, pra garantir 100% a controlada daquela parte do mapa. E depois deixar um player só ali e se quiser trabalhar pra A, o resto volta. É que o maior medo deles talvez seja essa smoke que cai no meio do caminho né. Acho que seria até um pouco de ingenuidade avançar essa smoke sendo que tem dois cravados que eles saem por ali. Mas depois que passaram de ser smoke eles podiam investir um pouco mais forte mesmo, como você falou né. Sabendo que tem dois. E investindo com mais gente aí, talvez eles conseguisse já uma entrada pro bomb site da B e ir lá. Talvez com cinco né, com cinco players mesmo. Lembrando que essa parte da banana talvez seria uma boa pra eles, não é? É, o que eles precisam mesmo acho que é de um suporte. Uma flash, tabelada, batendo em alguma parte do mapa, caindo na frente dos CTs. Isso que é o tabelado tá gente. Ou até mesmo uma flash atrasada na hora que os players forem entrar né. Alguma coisa do tipo. Que pudesse dar essa vantagem pra eles conseguirem passar pela banana. Por exemplo, esse round vai ser um round meio que provavelmente eco. Ou o Falcon vai dropar o que ele puder pros teammates. Ele poderia dropar só a Tech-9 ou... 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 Como é que é? Pesando 50 pra todo mundo e comprar uma smoke e uma flash. Pra smoke ao meio e... Basicamente só entrar nipando direto. Ó isso aí. Então enquanto a gente vai aguardar um player que foi no banheiro cara. Acontece de tudo nisso aqui. Pessoal, agora foi. Voltou, lavou a mão rapaz? Será que ele lavou a mão antes? A cara não começa aí tiozão. Fica na tua. O cara come, pega no teclado, vai no banheiro, pega no teclado. Aquela maravilha né velho. Bom, vamos voltar pro jogo. 6x5. O Royal Club Game vencendo ainda de TR. Mesmo a gente falando tanto aqui assim, o Royal Club Game consegue ainda ficar na vantagem dos rounds. Ainda jogando de TR nesse mapa que o pessoal fala aqui é CT. Bom, agora, uma parte que tava sendo pouco trabalhada que é a parte do tapete, eles vêm vestindo aqui o chefe de a fé ali de dentro dos cerramos e parece que vai caindo toda a casa do Royal Club Game. E o Sem Massage vence facilmente esse round. Cara, sinceramente, que round horrível. A Royal Club Game tinha a super 250 que eu tinha falado, tinha uma smoke e tinha uma flash. Se eles fossem fazer realmente aquela caída ali pela parte do tapete, aquela rushada na varanda e pular, eles poderiam ter pelo menos desmocado a parte da varanda, explodido a flash nos CTs e pulado depois. Mas não, o player que tinha utilidade só se atirou pros caras. Agora o TMKS resolveu esse problema ali, hein? Por parte que conseguiu o first kill aqui por parte da banana, né? Ele já puxou a sua HBP, conseguindo a eliminação em cima do lendeiro e agora consegue conectar mais um tiro pro Travis Smoke, mas o Diego agora pegou aqui o pessoal que tá investindo aqui no tapete. Ou não, né? No meio eu ia falar pra vocês. Perdão, mas deixando ainda a Royal Club Game em vantagem, eles vêm fazendo o avanço aqui do lado do Xuxa. Cerramos só o guardão aqui da areia, mas levou do dance. Tá indo aqui também. O mini Doritos e ficou fácil agora pra Royal Club Game faz o seu sétimo ponto de TR. Vantagem. 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 Ia completar, mas deixa eu falar. Falta um pouco de posicionamento melhor da parte do CT, né? Assim como falta um pouquinho de flash na parte dos terroristas. Mas ainda assim, eles estão conseguindo ganhar na bala. Então, se o sem-massagem quiser se botar na frente deles no momento, eles vão ter que começar a usar um pouco das utilidades do CT. Se você botar uma smoke, uns lugar, uns molotov, uma flash no momento que os Teres vão entrar. Ou alguma coisa do tipo pra conseguir atrasar um pouco mais eles. É isso aí. Essa troca de round intensa aqui entre os dois times aqui tá desfavorecendo um pouco sem-massagem, que já não tá muito legal de utilitários aqui pra segurar a galera do Real Club Game. O pessoal tá ficando sem bomba mesmo. E o round... Mas mesmo assim, como nenhuma das duas equipes você não vê aquela tática bolada mesmo de smoke e de flash, mas que não tá fazendo falta, né, Archie? É, mas ainda assim, né? Ajuda. Mesmo não tendo entendimento... E olha aqui! Se tu pegar e lançar uma flash na cara de um inimigo, como não é um nível de jogo tão alto, provavelmente não vai virar a cara a tempo. É, isso aí. E agora foram caras em todos os Teres que estão. Estavam, né? E agora a melhor opção mesmo realmente seria guardar essas armas aí, a equipe do sem-massagem. O próximo round, sendo que eles já estão aqui um pouquinho mal de grana realmente aqui. O Serramos tem até 3.150, mas parece que aqui como seria o segundo round de sequência, eles não vão conseguir se armar direito novamente, né, Archie? É, mas eles vão acabar tendo que forçar tudo o que eles puderem, porque vai ser o último round da Serraf. E basicamente eles têm que tentar fazer pelo menos um 8 e 7, para, se eles não tiverem um TR tão bom, conseguir se recuperar nesse jogo. Isso seria a pior ideia agora, por parte do MKS, perder todas essas armas aí. Realmente não foi muito legal. Vamos ver se vai conseguir salvar a AWP. Não consegue salvar a AWP, mas parece que tem dinheiro ainda. Olha, o Club Game foi a caça, conseguiu tirar uma arma. Agora deixando aí a sem-massagem aqui no forçadaço. Vamos ver como é que eles se viram aí. Tem uma mag-7 aqui no Lendeira. Entretanto, a mag-7, se for para o lugar certo do mapa, é muito poderosa, né? Um tiro a close range e adeus para o player levar o tiro. Mas parece que essa não é uma ideia, não. O TMK já conseguiu a segunda eliminação. Agora foi eliminado pelo Lendeira que estava exatamente com essa mag-7. Eu acho que ele vai ser eliminado agora, mas... É, o pessoal resolveu avançar ali na banana e parece que deu ruim para eles, né? É, não foi uma estratégia muito inteligente, né? Porque eles já não estavam com as armas mais vantajosas, então... O bom seria deixar os TRs tentarem dar o primeiro engage, né? O primeiro encontro e tirar a vantagem das posições de defesa. Mas não foi o que eles tentaram fazer, tentaram rushar e acabou que deu totalmente errado. O site do B agora está totalmente aberto. E o Falcon provavelmente vai caçar alguém ou só vai ficar guardando ali as costas da banana. O Falcon avistou. O Serramos que vinha avançando aqui para a banana. Deu bastante dano nele enquanto aqui, pela base, você tem o mini-2. Isso vai ter muito trabalho. Já cai para o take. E agora fecha o round. O Falcon 9x6 de TR. O Royal Club Gaming consegue virar esse round, eu acho. É, entretanto, né cara? Se eles conseguirem ganhar o pistol, o Royal Club Gaming agora, vai conseguir ter uma vantagem muito superior para cima da sem-massagem. Eles vão ter que tentar ganhar esse pistol, porque... Normalmente a gente fala, o time que ganha os dois pistols é o time que ganha o jogo. É esse momento que tu fala alguma coisa, sabe? Ah não, é que eu estava respondendo a galera aqui que está pedindo para eu tirar o modo lento do chat. Eu não consigo, eu não sou administrador, eu não tenho essa permissão para mexer aí no chat. Infelizmente, a galera vai ter que esperar um pouquinho, mas escreva aqueles textão aí assim, para eu ler depois para vocês. A gente vai interagindo sim com o chat, mande sua mensagem aqui, o seu feedback para a gente. Cap, sua voz é forçada ou é assim mesmo? Não, ela é escrota assim mesmo, não é Ache? Não, você voltou a parte do sexy, você está sendo modesto. Mas quem me conhece e conversa comigo aqui sabe que minha voz é assim mesmo, eu não estou forçando, não estou... É... Tem sei lá quantos anos já, tem experiência. E agora a gente vai ver aqui o sem-massagem avançando aqui pelo meio falso, vai comer muito rápido essa parte aqui do tapete. Esperamos aqui um bom pistol por parte do sem-massagem, né? É, a gente pode ver que eles tem duas classes de smoke, mas vamos ver onde é que eles usam essas coisas. É, eles vão entrando tudo pela parte do tapete, mas vai caindo todo mundo antes de sair mesmo pela porta. já caíram dois, sobrando agora apenas o cerramos que ficou difícil para ele. Lindo trabalho da Royal Club Gaming, 10 a 6, consegue vencer o pistol e parece que isso aí já vai ajudar bastante ele nessa caminhada, né? É, em parte o P90 por parte da Royal Club Gaming, eles realmente não planejam mostrar muito respeito em relação a sem-massagem. E a sem-massagem, ah tá, eu ia falar, eles não vão forçar, mas eles começaram a forçar alguns players, pelo menos. É, eu meio, 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 meio forçar dois, comprar colete dois e o resto aí parece que não fez questão de comprar tudo aqui. O Lendeiro ainda com, não sei, pode ser da AWP do time, né? Exatamente. E aqui o HRG marcando de cima, aqui no patinho ele erra, sabe, pelo menos eles conseguem buscar a cabeça deles. E agora, ele dá de cara para o cerramos, acaba suas balas, 50 disparos e agora parece aqui pela banana já vai rolando bastante trocação também, agora sobrando apenas o cerramos e vai ficar difícil para ele. É, entretanto ele tem o colete e o momento que eu falo isso ele cai, né? É. Tudo bem, eu ia falar, ah, ele tem uma P90 no colete, quem sabe ele consegue fazer um estrago, tem perigos com pouca vida, mas não. Não foi isso que aconteceu, até se afobaram tudo ali para a parte da banana, né? Acabou caindo muita gente. Ficou tudo na mão de cerramos que, né? Não deu muito certo. Não, agora os caras estão reclamando do meu nick, velho. Nada agrada, velho. Não, o nick eu gosto dele, cara. É, vai ficar isso mesmo, agora já foi. E agora parece que o Law acabou de se desconectar, né? O cara do Gol V que a gente estava narrando antes. É isso aí. E agora vai caindo, um por um, o pessoal da Sem Massagem. Bom, tá vindo o pé, eu digo, também é iluminado. E o Cerramos agora vai ter difícil missão de Glock apenas enfrentar. E não é o que acontece, ele acaba caindo também. O Royal Club Game abre 12x6 agora, parece que o Sem Massagem vai ter que se rebolar agora. Vai ter que rebolar agora, né? Basicamente sim, se eles perderem esse primeiro armado deles, a gente vai complicar totalmente por causa que ele vai ser 13x6, eles não vão ter um dinheiro para o próximo round, então vai ser 14x6, o que deixa a Royal Club muito em vantagem em relação a eles. E agora vai caindo várias Hs aqui na parte da banana. E o Shake vai tentando alguma coisa ali entre a Smoke, mas não consegue nada. Agora a Royal Club Game vai ter que se segurar nesse armado, né? Cerramos aqui tentando abrir. E parece que a execução vai ser aqui para o lado da B mesmo. Ainda tem bastante tempo para trabalhar, tem uma Smoke impedindo a passagem. A visão, né? Os players da Sem Massagem vão ver aqui o que eles conseguem. Aquelas Smokes vão jogando os Molotov, chovendo aqui por onde sai. Acabei. E o Shake consegue avistar o primeiro. Dá bastante dano, vai acabando seus disparos. E agora o Vince conseguiu a finalização. Ele que tá seguindo quando consegue levar pelo menos mais um. Mais um. Conseguiu a entrada. A equipe do Sem Massagem rolou um Molotov aqui. Em direção ao R1 ele fica bastante lesionado. E junto com o Digo também não tem muito HP. Eles vão ter que se segurar muito mais. A equipe avisa o Falcon. Consegue a eliminação. Fechando. Agora o HRG. E o TMKS que ainda tá mais distante aqui. Agora que ele saiu do 3D, tem ali pela tripla um player. E vai ficar difícil. Tem ali pra recuperar esse round. Já foi mesmo. O Sem Massagem leva esse round. Mas muita trocação e muito pouco HP por parte dos players da Sem Massagem. Aí nos dois. Os players caíram. Então eles ainda vão ter dinheiro pra poder fazer um comprar no próximo round. Não com o Colette 2, né. Mas vai poder comprar pelo menos o Serramos com uma TecNine e utilidades. Isso aí resolveu ir pelas utilidades. O que tá fazendo falta aí, né. Ah, é isso aí. Falando em utilidade, foi basicamente o que fez falta pra parte da Royal Club Gaming na segurada desse estouro na B. Se eles tivessem lançado uma smoke, na hora que eles viram que tava sendo feita a execução na B, teria caído completamente a casa da Sem Massagem. Eles não teriam o que fazer. E se rushassem em smoke, iam basicamente só cair e morrer sem fazer nada. Isso aí, pai. Eu não sei se não tinham ou não usaram, né. A verdade é que o Sem Massagem forçou tudo o que dava mesmo. Porque eles perderam e não conseguiram nenhum bomb plant depois do pistol. Então realmente vai ficar difícil. O Lendeiro agora não conectou o seu spray direito. Morre uma galinha por ali e o Lendeiro também vai queimando. Mas ele consegue sair ileso diferente da galinha que também perdeu a sua vida ali na banana. Bom, agora você vê o Mindoides aqui, o pessoal investe muito pouco. Eu vi apenas no pistol aqui, o pessoal investe no tapete, né. Eu acho que é uma posição muito chave aqui pra uma entrada na B, né, Osher? Não, um tapete é uma posição chave pra uma entrada na A, né, mas tudo bem. Isso, isso, isso. Eu errei. O tio errou. Perdão. Acontece. É a idade. É a idade. Bom, lembrando a todos. Ah. Que depois desse jogo a gente vai fazer mais um jogo. E agora o Diego conseguiu a entrada. Ele vai caçando todos os CTs que aparecem pela frente, levando todo mundo. Ele vai dar de cara com o Shake, mas o Shake é mais ligeiro e consegue levar ele. 3x1, 3x2. Nossa, agora bugou geral. O Shake, ele bastante lesionado, né. Ainda que... MKS, parece que ele também vai guardar mais uma vez. E o round já era sem massagem. Achei. Não tem muita coisa que fazer, né. Caiu todos os players que estavam segurando o bomb site da A. Eles não conseguiram usar muito bem a utilidade, né, pra atrasar os terres. Então... Não teve muito o que fazer, né. A sem massagem foi um pouquinho melhor na bala também. E só conseguiu ganhar o bomb fácil. O negócio agora é esses players que guardaram as armas da Royal Club tentarem fazer um stack pro lado de, sei lá, do bomb site da B e deixarem o resto dos outros 3 players forçados, de preferência, pro bomb site da A. Mas é isso aí. Falando de frag aqui, o Shake matou já 17 bonecos. Como fala o pessoal antigo, né. E... Aqui por parte da sem massagem, o R1, junto com o Mindore Slender, pegaram 13 bonequinhos. Fechando aqui no jogo, até agora, que tá indefinido. Que barra do cara! Ele pegou o Dunce que tava ali por trás da Smoke. Mas enquanto isso, o Digo também foi eliminado. E vai continuando aqui a trocação. O Shake ainda é mocado aqui atrás do carro. E vamos ver o que que sai daqui. O Ramos tentando avançar aqui o tapete. E aí deu aquela avistada até o campanário. Mas aqui no... Na banana ainda o bicho vai pegar. Agora o Shake consegue ser eliminado por um Lendeira. Tava de lado pra ele. Deixando mais uma vez a equipe do sem massagem com o caminho aqui aberto pra B. E agora o HRG. Ele vem passando no meio da Smoke. Ele usa o espaço do Lendeira. E consegue eliminação. 3x2. O Falco veio ajudar agora. A bomba vai chegando agora aqui. Pra ser plantada. Eu não vejo muito um jeito de eles conseguirem guardar. Eles vão dar... É. Eles realmente vão tentar guardar as armas. Eu tava tentando falar. Eles não vejo um jeito de eles conseguirem retomar esse bomb site. E é o que vai acontecer. Eles vão tentar guardar mais uma vez. Terceiro round seguido. E isso não tá começando a dar muito certo não pra Royal Club, cara. Eles tão acabando entregando o bomb pros players. Eles tão perdendo na trocação de tiro. Tá ficando os 3x2 sempre. E eles nunca tão tentando dar o retake. Então... Pouco a pouco, cara. Eles vão acabar perdendo esse jogo. É. É. Isso aí. Mais um round aqui pra ser massagem. Já é o terceiro consecutivo pós pistol. Depois do armado. Realmente os TRs. Pra ser massagem vêm levando vantagem. E vamos ver até onde que vai... Segurar esse aí Royal Club Game. Que parece que aqui ainda não tem dinheiro. Totalmente pra fazer aquele armado boladão. Como eles gostariam. Mas mesmo assim vai acontecer na compra. E... Tem gente que ficou sem utilitário. O Falcon praticamente... Praticamente não. Ele está sem nenhum utilitário. O que é muita desvantagem aqui. Pra quem vai segurar um bombe. Eu acho. É. Entretanto pra quem não tá utilizando. Até que faz sentido. Né. Os players parece que compram as utilidades mais por parte bonita. Ultimamente. E que bala do Digum. Ele abriu o pixel e deu na cabeça do TMG. Parece que tava cravada ali no meio. Conseguindo agora. Iluminação e agora cai uma... Bem no pé do HRG. Deixando aí 46 de life. E... E o Cerramos vem investindo aqui no tapete. Que foi pouco utilizado até agora nesse mapa. Fiquei aqui marcando também. Mas aqui a parte da banana já tá... Até a parte do carro. Já foi... Foi... Dominado né. Parece que é uma hora... É uma hora boa de investir por ali. Você não acha? É... Sem falar ainda que tem só um player pra parte da B. Tudo bem que eles não sabem disso. Mas deram o momento certo de tentar fazer alguma coisa. Ainda mais agora conseguiram um pique pro lado da A. E vai causar a rotação do player que tava na B. É isso aí. Jogando um bombe em cada... Um player em cada bombe. E parece que vai ser pra lá né. Pro lado da... Da B. Essa entrada. O Duns avisa o R1. Não consegue eliminação. Ele vai acabando as balas dele. Ele faz o recuo. Enquanto... O Falcon caiu. Mas o HRG conseguiu trazer de volta. Sim. O Duns. Consegui a eliminação no Mendeira. Eu tô meio perdido aqui. O pessoal tá fazendo trocação de tudo quanto é lado. Agora o HRG consegue a eliminação no Mende. E Doritos deixando um 2x2. Agora vai aparecer aqui na tela do Digo. O Duns que foi eliminado. Mas agora... O Alvejo traz de volta mais uma vez. Mas o Cerramos garante esse round. Sem massagem leve. Mas... Perdendo 4 players, eu acho. É, entretanto a parte econômica do time deles já tá meio que... O suficiente. Eles ganharam todos os últimos 4 rounds. Dentre esses 3 foi com a bomba estourando. Nesse round eles também conseguiram plantar bomba. Então eles têm o banco deles já. Até mesmo se eles perderem esse eles vão poder comprar no próximo. Mas eu não vejo isso acontecendo. Porque a gente tá vendo da parte do Royal Club mais um F aqui. Com umas pistolas melhoradas só. É isso aí. Agora caiu na middle shake do Lendeira. E ele foi eliminado aqui por parte. E agora a gente vai ver aqui o HRG também. Eu tentei colocar na câmera dele, mas o Cerramos foi mais rápido que o Tio Cap. Conseguiu duas eliminações caindo todo mundo. Por parte da Royal Club Gamers. Os dois vestiram ainda no bomb site que se encontrava o TMKS. E agora sobrando apenas o Duns que tá dentro aqui pro lado da fonte. Mas o pessoal já fez a rotação. E também caiu o Duns. E o Sem Massage faz mais esse round. Achei! É cara, não tem muito o que comentar né. Round eco é sempre meio que assim mesmo. Ou os players avançam e tentam pegar uma posição melhor. Mais vantagem pra conseguir só dar aquela uma bala de 5-7. Deagle, seja a arma que eles tiverem. Pra conseguir derrubar. Ou simplesmente eles vão acabar caindo tentando fazer isso. Então o que tem que comentar é agora. Que a gente vai ver mais um round armado da parte do Royal Club Gaming. E agora eles tem as utilidades necessárias. Entretanto, se perderem esse round cara. O Sem Massage vai dar a virada no jogo. Porque vai ser um eco depois desse. Mas tem que fazer o tempo possível pra ganhar esse round. Agora aqueles utilitários que a gente tanto falou. O Shake foi obrigado a retirar uma mira ali. Porque caiu uma bang por cima. Eles conseguem fazer o domínio aqui da parte da banana. Até o carro. E vamos ver como é que eles vão trabalhar esse bomb site. Tem uma HP no pé. E o Shake em seguida já leva o Linzeira. Deixando em vantagem a Royal Club Gaming. Tá difícil aqui. O pessoal abrir essa banana com uma WP lá dentro né. Ou tudo que vocês poderiam fazer. Seria ter mandado uma smoke. Alguma coisa do tipo. Ali para a parte do. Do Carretel né. Do Carretel. E ter tirado a visão do Opt. Mas como eles estão só tentando dar uma pescada. Por hora. Eles não estão usando utilidades. Já vem o Mini Doritos. Abrindo pixel por pixel. Por aqui. Mas ali pelo Kogu. Se encontra o HRG. Eles vão se encontrar agora. Já rola com a montagem. Mas em seguida o Mini Doritos. Abriu o pixel. Consegue a eliminação. E agora. Vamos fazer os CTs. Rotacionar aqui para o lado da. Do bomb site da A. E o Mini Doritos. Ainda investindo aqui no Kogu. Mas pela areia. Ele se encontra o Falcon. Ele vai se movimentando. Esperando alguém pelo tapete. E o Temekais. Conseguiu a pescada. Eu digo. E o Serramos ainda. Vai investir aqui em cima da. Ele dá de cara com o Danza. E o Temekais. Também pesca. O R1. Sobrando apenas agora. O Mini Doritos. Que ainda estava aqui pelo Kogu. Mas é eliminado pelo Falcon. E vai caindo. Todos os players da sem massagem. Um por um. Sem decidir né. Para que lado. Que eles iam realmente né. Foi um pouco assim. De. Sei lá. Falta de iniciativa. Da parte do sem massagem. Eles tinham a vantagem ali. Eles poderiam ter. Simplesmente. Nipado. Se eles quisessem. Poderiam ter. Entrado pela parte. Do Xuxa. Ou até mesmo. Ter feito um split. Uns ido. Pela. Parte do Nip. E outros. Pelo Xuxa. Deixando os players. Presos. Mas eles acabaram. Dando aquela segurada. Ali na parte do meio. Mesmo. E deu tempo. O suficiente. Para os players. Da B. Rotacionarem. Perdão. É. Perdão. Perdão. Mais uma vez. Agora. A voz. Já tá. Já daquele jeito. O HRG conseguiu a eliminação. No Mi 2. Mas cai. Em seguida. Para o Cerramos. Deixando aqui. O round. No 4x4. Realmente. Tá difícil aqui. Vai acontecer. Acontecendo as trocações. Mas logo em seguida. O Refrag. Vai acontecendo também. Acho que isso. Deixando a partida. Numa qualidade. Muito boa. Eu acho que. É. Entretanto. A parte da. Dos Frags. No 4x4. A vantagem. É para os tais. Né. Afinal de contas. Os outros vão ter que defender. Então. Seria bom. Eles. Usarem. Essa vantagem. Dentro de um Bomb. Uma parte meio tática. Deslocar um player. Para a parte de fora. Ou seja. Não deixar ele dar. Trocada. Junto com os outros players. E acabar. Ganhando na bala. Logo do tipo. Você vê agora. Que o TM Kessel. Viu alguma coisa ali. No bomb site da B. Ele acabou rotacionando. Enquanto ainda. A gente vê aqui. A entrada. No sem massagem. No bomb site da A. Mas agora. O foco. Conseguiu a eliminação. Deixando mais difícil ainda. Agora. A entrada. Pela areia ali. O foco. Vai ter que se virar. Ele vai se escondendo. Muito bem. Aqui. A partir do redondo. Ele acha o R1. Consegue conectar alguns tiros. Mas não conseguiu a eliminação. O TM Kessel. Conseguiu derrubar o jogo. E para finalizar o round. O Falcon. Faz a eliminação. 14 a 11. Round Royal. Club Game. E agora. Que a gente vem para o round. Praticamente. Mais importante. Da partida. Porque. A sem massagem. Resolveu. Eles vão forçar. Eles vão querer. Tentar ganhar esse round. Porque. Eles também. Poderiam ter. Guardado. Nesse round. E tentado. Empatar o jogo. Mas não. Eles vão ter a coragem. De tentar. Ganhar. Ganhar. Ganhar o jogo ainda. Só que. Daí. Eles tem que ganhar esse round. Senão. Acabou o jogo. Porque eles não vão poder comprar. No próximo round. Falei. Muitas vezes. As palavras. Round. Round. Agora. O Lendeira. Entrou. E o resto do time. Acabou comendo. Ali. A Molotov. Com 1 de HP. Percebeu. Eu digo. Que não. Foi muito feliz. Aí. Em cima da Molotov. Acabou. Sapateando. Em cima dela. Perdendo. Terramos. Com a sua. Penogenta. E avançando aqui. Pelo meio falso. E parece que eles perderam o rumo. E o ímpeto. Também. Que eles traziam. Logo no começo. Ficando difícil agora. Exatamente. Se o sem massagem. Não. Fizia nada. Agora. Se eles não tentarem apostar em algum lugar. Eles vão acabar perdendo esse round. Entretanto. Ainda tem bastante tempo. Né. Eles podem tentar dar uma trabalhada. E conseguir informação. É. Agora. O Serrano. Vai comer. O TMKS. Consegue aliminação. Mas logo em seguida. Já aqui. Já. O foco. Já rola. Aquela troca. O R1. Consegue pegar. A sua. P90. E ele. Agora. Não sei. Ele. Ele. Se encanou ali. Com a areia. Agora. Vai voltar. Mas. Voltou. Na mina. Sobrando apenas. O Digo. Com 1. De HP. E. O Digo. Vai ter que se virar. Com 1. De HP. 30 segundos. Para acabar. C4. Dropada. E ele. Vai tentar. Se esconder. É. É. O coach. De CT. Tá escrito. Nariga. Deve estar falando. Segura. Segura. Tá bom. Tá bom. 15 a 11. O. O. 15 a 11. Royal Club. Então. De vez em quando. Isso acaba. Dando uma pressão. A mais. Para os streamings. E é isso. Que faz eles. Ficarem presos. Mas. Pela parte. Do. Royal Club. Considerando. Que. Já conseguiu. O primeiro. Pique. Eles sabem. Que a economia. Do. Sem mensagem. Não vai. Essas coisas. Podem ter uma confiança. Bem maior. Agora. Sempre. Lembrando. Que o CS. É aquele jogo. De confiança mesmo. Se você tá indo. Muito bem. Na partida. Parece que os tiros. Encajam mais. Realmente. É isso que acontece. No cenário. O pessoal. Quando. Não. Tá matando. Mas o tiro. O spray. Não entra. É o que todo mundo fala. É exatamente isso. Cara. Por exemplo. Se tu ver um Alper. Acertando uns. Quatro tiros. Monstruosos. Seguido. Ele vai acertar o quinto tiro. Sem dúvidas. Agora. Se ele. Acertar um tiro. Aí errar. Uns três tiros. Seguido. É capaz de ele errar o quarto. Direto. Por causa que ele. Vai começar a errar. Pô. Tô errando. Tô errando. Não consigo acertar. Não consigo acertar. Vamos. Deu a cara pra ele. E vai cair também na mira do Diego. Só que o Diego conseguiu se virar. E consegue a eliminação. No 4x3. Agora. Trinta segundos pra acabar o round. Já vem sendo derrubado pelo Sheik. E cai também o Doritos. Para o Sheik. E o Royal Club Gaming. Vence rapidinho. Acho que a gente tem que ir pro próximo jogo. Cara. Se falar rapidinho. Eu sempre erro tudo. Mas. Comentar só o último round. A partida em si. Deu pra ver um geral dela. É que. Nesse final ali. Os preços da sem massagem. Já estavam em desespero. Tanto que ali no final. Dois preços acabaram se travando. E acabaram caindo pra um único player. Basicamente isso. Bom. É isso aí. A gente vai finalizando. A gente vai pulando aqui pro próximo jogo. Fique aí. Não percam. Agora. O jogo da MTDM. Versus o Carpe. Tchau. Tchau. Tchau.